Quando ele estendeu a sua mão, esse é o título do hino que eu vou contar agora. Um dia Jesus estendeu a sua mão para mim, ou seja, ele voltou a estender a sua mão para mim, porque eu era desviado. E eu estava me passando por momentos difíceis na minha vida. Estava no hospital, e lá dentro do hospital eu falei para minha esposa que se Deus me livrasse daquela situação, nós iríamos chegar em casa e procurar uma igreja e passar a andar mais próximo de Jesus. E foi assim que aconteceu. Chegamos em casa, a primeira coisa que minha esposa fez foi ir até a igreja metodista da Sleiana, que ficava bem próximo de casa, era mais próximo de casa, e pediu que o pastor fosse fazer um culto lá em casa no sábado. E assim ele fez. Ele foi lá em casa, levou uma caravana muito maravilhosa da igreja, muito alegre, e lá fizeram um culto maravilhoso lá em casa, o culto tão bom e eu louco que o culto acabasse. Não para poder o povo ir embora, comer os salgados, beber os refrigerantes e ir embora, mas para que o pastor pudesse fazer o apelo e eu reconciliar a minha vida com Jesus. E assim aconteceu. Foi muito gratificante. E no outro dia, no domingo, eu cheguei, eu fui para a igreja e lá me deram uma oportunidade. E eu tão, assim, vibrante ainda da situação, que eu não tinha dormido de noite ainda, a noite que eu havia reconciliado. Eu não dormi, não consegui dormir, tanta alegria, tanto prazer. E cantei exatamente esse hino na igreja. Foi o primeiro hino que eu cantei. Eu tinha mais ou menos uma noçãozinha dele, de quando eu era evangélico ainda da primeira vez. Aí fui e cantei esse hino. A igreja me ajudou e graças a Deus, ali naquele momento, Deus foi muito louvado. Na presença de todos nós ali. Vamos, então, cantar esse hino. O título dele é Quando Ele Estendeu a Sua Mão. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Agora me regozijo, desde que o aceitei. E na tempestade posso sossegar. Pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu a Sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a Sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. bem, hou sobre a Sua mão para mim. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim.